Hoje, malta, temos aqui um mega unboxing cheio de muitos produtos, muito interessante, pois todos os produtos que aqui estão, à exceção de um, custam menos de 30 euros. E, acredita, o que custa mais de 30 euros é muito interessante. Se vocês soubessem, pá, o tempo que eu perco a fazer pesquisa para fazer estes dias acontecer, pá, deixavam já um like. E, claro, já sabes, se há algum destes produtos que te interessar, eles são todos da Amazon, tens o link na descrição. Vamos lá começar. Pá, não, pá, preciso de um, pá. Ah, agora sim. Bora lá ver este primeiro. Aí, duro. Ah, gosto. Gosto sim, senhora. O que é que temos aqui? Temos aqui um wireless charger, um tapete para carregar os teus itens, mas não é um wireless charger qualquer. Repara aqui. Um, dois, três. Sim, com este tapete vais conseguir carregar três equipamentos ao mesmo tempo. Ou, pelo menos, é isso que ele diz. Temos aqui o carregador. Ora, vamos lá ver. Vamos pegar aqui. Temos aqui um P40 Pro, dois o iPhone, três o Samsung. Pá, que é para não deixar ninguém triste. São três telefones com carregamento wireless. Ora, primeiro, está a carregar. Está o segundo. Está a carregar. Terceiro. Oi. Vamos tentar aqui o LG G8X, que já não tem saliência de câmera. Ora, vamos lá ver. E está a carregar. Aí está o bicho a carregar, a carregar, está a carregar e está a carregar. Aí está. Confirma-se. Temos aqui os três equipamentos a carregar e cada uma das cargas pode ser até 10 watts. Não está mal, não, senhor? Vamos lá passar à próxima caixa. Aí temos. E repara que eu estou a ir para a da mais pequena, para a maior. Que é para aumentar assim a ansiedade, até porque a maior, acredito, tem lá muitas coisas dentro. Será que vai dar? Espetáculo. Vamos lá ver. Vamos aqui abrir. Só... Ah, já sei. Já sei, já sei. Isto aqui, malta, é um inversor de 300 watts para o vosso carro. Exatamente. Tu tens esta tomada, este esquerdo no teu carro, que tem 12 volts. Mas para tu carregares um computador portátil ou um smartphone com afiche, etc, não dá. Então é aqui que este menino entra. Tu ligas isto aqui à porta de esquerdo do teu carro e depois tens aqui uma tomada para ligares o que quiser. E repara que ainda tens aqui duas portas USB normais para poderes carregar os teus smartphones. Atenção, no entanto, que a tomada que tu tens aqui só consegue a 220 volts, que é a corrente normal, dar 1.3 amperes. Portanto, não vais carregar nada super, é pá, incrível, não vais ligar lá um micro-ondas. Mas para desarrascar uma coisinha ou outra, estás-te a rir de quê? Querias ligar um micro-ondas no teu carro, Rui? Estás com fome que compras um KitKat, pá. Era grande a sponsor agora. KitKat, pá, já sabem. Mas o que eu te estava a dizer é que não vais ligar nada de muita alta potência aqui. Mas para desarrascar uma coisinha à outra, vai ser mais do que suficiente. Estou bueda contente, pá. Acho que mudei aqui a vida já a algumas pessoas que isto vai ser bueda útil para elas. Sobretudo aquela malta, pá, que anda mais tempo de carro. Ui, aqui temos já muita coisinha boa. Tenho aqui a menos interessante de todas elas, que foi uma que eu não comprei para te mostrar no vídeo. Comprei para mim, que é um cabo Thunderbolt 3 de 1 metro. Esta o Rui gosta, pá. Esta vai dar jeito ao Rui. Ah, Rui, toma lá o teu cabo, pá. Ora, vamos lá tirar aqui o próximo item, que não é um item. Na verdade, são quatro e este acredita, vão-te dar muito, muito jeito. Aqui à minha frente eu tenho quatro tomadas inteligentes. Repara, são tomadas com plug aqui europeia, que funcionam com o Google Assistant e funcionam também com a Amazon Alexa. E funcionam também com o If This And Up. Ai, se olha para isto. Vai dar bonito, design muito simples. Sim, senhor. Tens aqui este botãozinho que também te vai permitir ligares manualmente ou desligares as tomadas. E isto é tão simples como, pegas nisto, ligas a tua tomada, depois ligas um candeeiro, ligas o teu computador, ligas umas luzes, como eu tenho aqui estas ligadas e desligadas, também a controlar por voz. É através de uma tomada destas. Vais depois ligar a tomada ao teu Wi-Fi através da aplicação. E a partir daí, dás o nome que quiseres à tomada e depois controla com a Alexa ou com a Google Assistant. Um exemplo de possível utilização de um bichinho destes é, eu tenho esta tomada ligada ali àquela luz neon que estás a ver atrás. Então eu digo, Alexa, turn off on air. Aí está. Alexa, turn on on air. Pai, por 30 euros, sim, eu só consigo fazer malabarismo com duas ao mesmo tempo, é verdade. Mas por 30 euros recebes um pack de 4, acho que é um valor fantástico. Ah, o Ruizão agora ficou interessado. Pois. É o teu problema, pá. Imagina, eu pago-te o ordenado, mas tu depois estouras o ordenado nas coisas que vês aqui no canal. É o teu problema. Ora, a seguir aqui ainda nesta caixa, tenho aqui um item muito pequeno, mas não é por isso, pá, que é menos que os outros. Todos nós temos aquele amigo ou amiga, pá, de metro e meio. Um abraço para vocês. Ora, o que é que é esta curiosa pecinha que aqui temos, que tem uma ficha USB tipo C deste lado, e uma entrada USB tipo C deste. Como aqui diz, é um Type-C Power Meter. Sim, com este pequeno dispositivo, tu vais conseguir perceber exatamente quanta energia é que o teu smartphone ou o teu computador está a tirar da parede. Rui, pá, chega-me aí o carregador do MacBook, faz favor. Ora, aí está, com a assistência do Rui, a primeira coisa que vamos fazer é ligar o USB-C aqui. Muito obrigado, caro Rui. E agora, para toda a magia a acontecer, o que vamos fazer é pegar e ligar aqui. E aqui temos. Aqui está, estamos neste momento a 19.8 volts, a dar 2.66 amperes de corrente. Agora pegamos, em vez do MacBook, vou aqui carregar o meu Mate XS. Repara que já estamos a 14.81 volts, 1.86 amperes e já carregou 9.000 amperes hora. Isto é fixe, pá, para aquelas pessoas que querem mesmo saber, pá, como é que está a bateria dos seus equipamentos, como é que estão os carregadores, estão a dar todo o power que deveriam ou não. Enfim, este gadget foi mais uma brincadeira, mas eu acho muito giro aquilo que consegue fazer, mas ainda tenho mais um aqui nesta caixa. Vamos pegar, vamos tirar aqui e vamos... Pau! Aqui, meus amigos, temos um despertador, mas que também é um wireless charger até 10 watts. Repara aqui, é compatível com o iOS e consegue fazer fast wireless charging nos iPhones. É também compatível com o Android, tens também um alarme clock e ainda tens aqui, pá, uma luz de presença. Isto é, pá, um tudo em um, só falta tirar cafés para ir fazer pastéis de nata. É, pinta sim senhor, sou Rui. Olha o gajo, aqui todo pequenino, todo engraçadinho, pá, muito televezinho também. Olha, a porta aqui, não é por ser um gadget barato, pá, que a gente deixa passar, nada disso. Temos aqui o USB tipo C. Portanto, o que tu vais fazer é agarrar no carregador que veio com o teu smartphone, eu neste caso tenho aqui o powerbank, vais ligar, porque como já vais carregar o teu smartphone por wireless, já não vais precisar e olha o gajo, já aqui com as horas. Podes tê-la desligada, podes ter baixinho, médio ou então alto. Tens aqui o botão para controlar a luminosidade e repara que tens aqui também uma porta USB, caso o teu smartphone, pá, eu sei que é duro, pá, mas caso ele não tenha wireless charging. Tipo o teu, pá, temos que tratar disso. Depois aqui, claro, vai ser para meteres o despertador e para ajustares o volume, mas a característica mais interessante é, claro, pegares no teu smartphone, estás à noite, pá, já estás cansadinho, vais para a cama, simplesmente metes aqui, está a carregar. Vais lá para dormir com o João Pestana, fazer a tua cena, de manhã tiras o smartphone e ele está completamente carregado. É por isto que eu adoro wireless charging, porque tu simplesmente, pá, esqueces de carregar o telefone. Tu sabes que tens que pegar no teu telefone e tens que o deixar em algum lado. Portanto, o único esforço mental é, pegas, deixas sempre o telefone aqui em cima e ele está sempre, sempre carregado. A menos que vais sair até às 7 da manhã. Aí podes ficar sem bateria, mas agora não vais sair porque confinamento, estás bem. Ora, passando ao próximo, temos aqui o tal produto que eu te disse, que era o mais caro deles todos, que é um bocadinho mais caro que 30€, mas que eu estou muito entusiasmado para testar, pá, porque é um produto que fala comigo, é uma coisa que eu tenho alguma necessidade de ter e ainda não tenho uns pá muito bons. E eu acho que estes vão ser... É RGB. É RGB. Aqui aparece na tala, era para mim a desembrulhar isto. Parece mesmo na tala, velho. Aqui temos os Corsair Virtuoso RGB Wireless. Esta expectativa está muito alta. Tu aqui vais ter drivers de 50mm e repara, é wireless e funciona com a tecnologia Split Stream da Corsair. Repara que funciona tanto com o PC como com o PlayStation 4, o que para mim também é muito importante, porque eu às vezes quero usá-los no PC, outras vezes quer estar só a jogar PlayStation à uma da manhã, pá, ou a ouvir o meu pé, a gritar... Nem preciso de faca, é assim só. Só o packaging, pá, tu já sabes que vai ser bom. Puta, são uns big boys, meu. Ai, estou a curtir, é só o acabamento aqui, pá, está muito, muito bom. Os pés, boda, confortáveis, sei lá, vejo os gajos nas orelhas. Os gajos é mesmo, tipo, ficam por cima da orelha, estão a tapar a orelha toda, nem sequer estão a tocar na orelha, está só à volta. A banda, eu quase que não a sinto, pá, muito fixe. Ora, com os headsets, vem aqui o microfone opcional, vem também o dongle para ligares ao teu PC ou PlayStation 4, vem um cabo USB tipo C para ligares também ao PC, se quiseres usar por cabo e para os carregar, e ainda tens um cabo 3.5mm. Em termos de portas, temos aqui a tal porta para conectares o teu microfone, para falares com os teus amigos, a porta é 3.5mm, aqui o USB-C para carregares, aqui vais escolher se queres usar por USB ou por wireless, e vais controlar aqui o teu volume. Estão ligados os gajos, já? Olha aí o RGB. Isso é um boda bem o som de fora, pá. Ok, em termos de qualidade de som, o que é que eu te posso dizer? Não são uns super headphones com uma qualidade de som, tipo, de 400 ou 500 paus, não, não é isso. Tens aqui uns headphones com uma qualidade de som razoável para o preço que eles custam. Acima de tudo, eu acho que vais gostar deles para jogar, pois eles podem ficar muito tempo na tua cabeça e são mesmo confortáveis, e isolam bastante bem o ruído. Tem o microfone que tem aqui o botão para fazeres mute ou unmute ao microfone, que também é importante. E sendo wireless, com uma qualidade de som que corresponde ao esperado, acho que são um bom pacote, são um pacote completo. Vamos lá, aqui à próxima caixa também, tem aqui coisas boas dentro. Vamos lá ver se esta caixa não traz bicho. Esta aqui, pá, é para as minhas queridas amigas influencers. Temos aqui um Beauty LED Ring Light. Este produto, pá, na verdade, foi inspirado pela namorada de um dos meus managers, ela andava à procura, e depois eu fui ver e efetivamente tem muita gente à procura. Agora, pá, por causa daquela coisa, pá, o TikTok, aquela praga, pá. As danças? Os vídeos do TikTok vão para o Instagram. Ai, claro, não te esqueças no final do vídeo de dizeres nos comentários qual é que foi o teu produto preferido, ou se tiveres alguma sugestão, pá, que não apareceu aqui, também deixa lá o link ou o nome do produto que eu quero ver. Ai, espetáculo! E aqui tens o comando que vais emparelhar ao teu smartphone por Bluetooth para fazer a fotografia no iPhone ou no Android. Vamos pegar, vamos ligar isto a um powerbank ou um carregador. Para que tens aqui o on e off, tal, depois tens mais intensidade, menos intensidade. Se quiseres luz mais branca, tens luz mais branca. Se quiseres o daylight, que é o meio termo, também tens. Ou se quiseres uma luz mais amarelada, também tens. Olha para mim aqui, pá, iluminado que nem uma influência. Estou forte, pá, claro que estou forte, mas o que tu queres é pegar no teu smartphone e colocar aqui. Podes ver aqui a ring light a atingir os meus olhos, dá aquela aura à volta dos olhos, pá. Muita gente gosta deste look e se quiseres, por menos 30 euros, tens aqui. Vamos passar ao próximo. Malta, esta aqui é uma das que eu estou mais entusiasmada. Eu acho que isto é mesmo uma coisa simples, mas acho que pode influenciar a vida de muita gente. Sabes como é, né? Tens o teu garrafão de água, atenção, not sponsored, mas e tu quando ele está cheio, pá, e tu queres meter a água no copo, estás sempre... E tal e coisa, não é fixe. Aí é pá. Malta, aqui o temos, ele tem uma bateria aqui dentro, que tu depois vais ter que o carregar, mas para o usar, simplesmente, tens aqui o botão, clicas, o gajo começa. Agora, isto não vai dar aqui, não é? Põe não. Para isso, é que eu tenho um dos itens que está aqui dentro. E ainda temos aqui, vai dar cena. Está aqui. Ui, será que isto dá? Dá! Ora, vamos lá então. Vamos colocar isto aqui. Esta parte agora, colocamos aqui assim, que é para ter o nosso copito de água. Vamos ver se isto resulta. Bora lá. E aí, pá, está a deitar a água, menino. E aí, a népia, está muito bom, mano. Muito bom. 16 paus isto, digo-me que não merece. Diga um. Sabe a água, confirmo. Olha o gajo. Este, para mim, até agora, top 1. Foi o melhor gadget que eu já trouxe aqui na história do canal. Isto de brincar é giro, mas depois um gajo tem sempre que limpar. Pô, este este momento absolutamente incrível que acabámos de ter aqui, eu e tu, eu sinto que partilhámos uma coisa especial. Vem o próximo produto. Rui, pá, mete aí a mão, escolhe tu. Tira um. É? É. Espera aí, toma. Tira lá um. Ok, escolhido pelo Rui. Está aqui. Escolheste bem. Ora, aqui temos um wireless charger, mas não é um wireless charger qualquer. Tu aqui tens um wireless charger para embutires na tua mesa, exatamente. Este wireless charger vai tornar a tua mesa uma mesa com carregamento ar. Pegas numa crâniana com este tamanho, fazes um buraco na tua mesa e depois espetas lá o carregador, ligas por USB. Magia, tens carregamento wireless na tua mesa. Eu próprio já fiz isto. Como podes ver, é exatamente isso que eu tenho aqui. Tenho aqui um carregador wireless que mal sai da mesa e depois, se vieres ver por baixo da mesa, tenho aqui apenas este furo a sair. Com isto, eu consigo aqui pôr a carregar qualquer telefone sem problema nenhum. Sim, é preciso ser alguma coragem para furar a mesa, mas pensa o seguinte, o wireless charging não vai a lado nenhum e vai dar sempre jeito, não só para telefones, mas também para ratos que funcionem por wireless, para fones, etc, etc, etc. E isto, tu podes escolher a cor da tua mesa, não vai ficar mal na tua mesa, pelo contrário, vai acrescentar valor. Quando tiveres um telefone com wireless charging ou um rato daqueles, está o ruido. Pá, tira aí o próximo, bora lá. Não tenhas medo de agarrar neles. Tirares dois, não sejas lambão. Ora, o que é que temos aqui? Tiny scope. Isto é uma câmera macro. E malta, eu já vos mostrei fotografia macro nos smartphones, mas isto leva as fotografias macro a um nível muito acima. Diz aqui ampliação de 400 vezes como se fosse um microscópio. Dá para ver o bicho. Dá para ver o bicho. Se o bicho andar aí, a gente vê. Vais lembrar aqueles microscópios para a escola. Tem aqui a capinha, a protetora e tudo, para tu só usares quando precisares mesmo. Isto aqui vai ser para, em cada utilização que tu lhe deres, colares à câmara do teu smartphone e depois retirares. Aí a boé da micróbios, olha lá para isto. Para, aqui conseguimos ver efetivamente coisas. Isso te faz mesmo lembrar, pá, aquelas aulas de Biologia quando eu era puto. Pá, muito, muito fixe. Agora, honestamente, a menos que tenhas um caso muito específico de uso para isto, vai ser uma brincadeira de uso de uma, duas vezes. Se calhar não gastes dinheiro nisto. É fixe e tudo, pá, mas profita o dinheiro na minha carteira. Bom, vamos lá ao próximo produto que tenho aqui. E este é muito simples, mas eu acho que é muito importante para o Dias 2. Estamos a falar de uma pen. Sim, aquelas pens que tu já conheces, mas com uma particularidade. Trata-se de USB 3.1 com uma performance até 150 MB por segundo, 64 GB. E estás a ver aqui, Type-C. Essa, claro, é a parte mais importante. Não tenho unhas, pá, faltam unhas. É agora que eu gostava de ter uma namorada. Era para lhe pedir para abrir isso. Mas depois o que ela me chateava à cabeça, penso logo duas vezes. Aí está, repara aqui, uma coisa muito pequena. Eu meto para este lado e tens aqui uma porta USB normal 3.1. Agora, meto para o outro lado e tens aqui uma porta USB Type-C. Imagina que és transferir um fecheiro do teu computador para o teu smartphone. Ligas isto ao teu computador. Depois, quando for a ordem, ligares ao teu smartphone, sacas o Type-C e tal. Eu não sei como é que eu ainda não tinha, é incrível, mas é verdade. Eu ainda não tinha uma pen USB Type-C. Agora, pá, é começar a aumentar o arsenal. Rui, pá, é teu, pá. O Rui, pá, vai sempre para o primeiro que apanha. Não fica ali a ver o que é que é mais fixe a agarrar. Se calhar com as namoradas és igual. Ou não? Não. Ora, aqui nós temos uma câmera de vigilância Full HD. Sim, é muito importante. Estás em tua casa. As coisas que tu compraste, que são tuas, que tu gostas, é para protegê-las, mais que não seja, vigilando-as, sabendo o que é que se está a passar em casa. Ora, vem aqui com o transformador e com o cabo. Tens aqui hardware também, se a quiseres meter numa secretária ou para a montares à parede. Repara que já vem aqui também com as buchas e esparapulto. Repara que depois podes ajustá-la mais para cima ou mais para baixo. Depois, uma vez que a ligues, vais configurá-la com o teu Wi-Fi, para de qualquer lugar no mundo, desde que tenhas, claro, uma ligação à internet, poderes ver o que é que se está a passar em tua casa, ou o que é que se está a passar com as tuas coisas. Mais uma vez, vais ver tudo a passar-se em Full HD e, claro, além de veres, podes também ouvir. Ele tem comunicação de dois lados, ou seja, tu podes estar a falar para a câmera e podes estar também a ouvir o que se está a passar na câmera. Dizer ao senhor assaltante, por favor, olha isso, não, puxá, de que é que está a mexer? Isso foi a minha sogra! Pode levar à vontade. Aí está, metes isto assim na parede, depois podes rodar isto mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima ou mais para baixo e pões-a apontar para onde quiseres. Até pode passar uma câmera de vlogging, olha para mim e olá, meus amigos, como é que é? Tudo bem? Às 7.3 acho que faz melhor trabalho. O próximo item, eu tenho a certeza, é um que o Rui pá vai gostar boas. Vés o gajo dessas cenas, eu sei. RGB Soft Extreme Gaming Mouse Pad. Não está na espera com essa. É soft, mas é extreme, mas é gaming e é mousepad. Mais do que isso, é RGB. Sim, na última vez eu trouxe-te aqui um mousepad gigante, mas era normal. Desta vez, claro, tinha que trazer a versão RGB. Um tapete RGB, ele não é tão grande como o outro e é um bocadinho mais alto, mas também é mais fofo e tens aqui uma superfície em que podes meter o teu teclado e depois aqui o teu rato. Eu tenho aqui uma coisa interessante que é isto, claro, é como vais ligar ao teu computador, mas depois aqui tu podes ligar, por exemplo, o cabo do teu smartphone para o carregar. Aqui vais selecionando, se queres vermelho, amarelo, laranja, verde, azul e... Está muito fixe e, sobretudo, quando consideras que a maior parte dos tapetes RGB custam tipo 70, 80, 90 euros. Aqui tens um, pá, por menos 30. Outra coisa que eu gosto é que não tem aqui grandes brandings, é sobretudo preto. Tem só aqui o brandingzinho. É pá, aí neste botão é onde tu vais controlar a RGB. É uma maneira fácil de controlar. Gosto de tapete RGB, pá, muita fixe, mas temos que ir ao próximo. Ora, aqui em seguida temos uma versão de um produto que eu já te trouxe, mas esta é uma versão, pá, mais calminha. Se o tapete era RGB depois de um tapete não RGB, aqui nós temos um cabo de carregamento com pontas magnéticas, mas este, pá, não é como o outro. O outro era todo cheio de luz e RGB e, pá, é muita giro, claro, mas quando estás a tentar dormir com aquilo ao teu lado, já não é assim tão giro. Foi o que me aconteceu a mim, por isso decidi comprar este aqui, pá, que não é RGB. Tens uma porta light, nenhuma daquelas que ninguém gosta de falar e também um USB tipo C e repara nisto, também é gira esta parte. Os gajos não se querem nada tocar uns aos outros. Ó, 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 uuuhuuh, é o policial ladrão, vamos lá embora. Olha bem isto, ei, eupá. Então, para testarmos, vamos lá pegar aqui no meio de X, vamos colocar aqui o USB tipo C e repara que ele agora, o ideal era ficar aqui sempre. Vamos lá ver aqui, com um toquezinho do power bank, está a carregar sim senhor. It works. por acaso até eu vou deixar ali à carga enquanto te mostro o meu último item para o dia 2 estamos aqui a falar de um carregador ou será que é? sabes que eu gosto de coisas sempre com twists muito rápido para que eu tenho visitas estamos aqui a falar de um carregador super pequeno para carregares o teu smartphone no entanto repara que não é um carregador normal porque tem aqui esta tampa que tu depois podes tirar podes meter aqui um cartão microSD e esta coisinha que tens aqui no meio é uma câmera exatamente, tu vais pegar aqui vais ligar a uma tomada qualquer que tenhas em casa e isto é ótimo para espiar mas atenção, usa isto com responsabilidade isto não é para ir para sítios que não deve ir eu estou-te a mostrar isto é um voto de confiança que eu estou a fazer mas tu vais pegar, vais meter aqui a tampa e ninguém vai perceber que isto é algo mais que um carregador então tens aqui uma mini câmera mesmo lá está, por uma questão de segurança pode ser fixe, pode ser útil malto, já está os despojos da guerra, vocês não estão a perceber bem eu sei que a minha shot parece better clean mas depois quando eu ando para trás percebes que é isto que está a acontecer aqui portanto, já tenho que limpar isto vemos no próximo